Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do Edson Mello Oficial. Pessoal, vou mostrar para vocês aí em casa, ok? Como somos por dentro do nosso corpo, ok? Veja aí o vídeo até o final. Se você gostou aí, ok? Não esqueça de deixar aquele like aí para cuidar do canal com mais informações. Para quem não inscrito no canal, já pode se inscrever agora. Seja bem-vindo no canal do Edson Mello Oficial. Pessoal, olá. Pessoal, para quem não sabe, ok? Esses são os órgãos que nós temos dentro de nós, ok? Eu achei interessante, pessoal. Então, estou aqui para compartilhar com vocês. Pessoal, ficou aí a dica, ok? Estes são os órgãos que temos dentro de nós, ok? Muita gente não sabe. É interessante, então eu resolvi gravar o vídeo e compartilhar com vocês aí em casa, ok? Então, se você gostou aí do vídeo, ok? Não esqueça de deixar aquele like aí para cuidar do canal do Edson Mello com mais informações. Seja bem-vindo no canal do Edson Mello. Pessoal, fui e até o próximo vídeo.